Eu costumo falar hoje, principalmente para os meus alunos, que algo extremamente importante de você construir é um net work. Aí foi paixão. Me faz acordar de manhã e querer vir fazer. Parcipei de três Copas do Mundo. Fui cinco anos diretor técnico da Federação Mineira. Regulamento, competição, seleção mineira, tudo passava na minha mão, eu que me chancelava. Por dois anos diretor técnico da Confederação Brasileira. Pô, eu vou voltar sem emprego, mas as portas vão se abrir. Acho que a experiência que eu estou trazendo vai ser fácil e não foi. Olá, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uberaba em Movimento. Eu sou o Leonardo Rosa. Estou chegando com mais um vídeo e é para o nosso quadro de entrevistas. Hoje o bate-papo é com um profissional de educação física, professor Leonardo Oliveira. Léo, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Estou sempre à disposição. Falar sobre paixão, falar sobre o que a gente ama é sempre muito bom. Sempre, sempre que convidar, que precisar, estarei à disposição. Muito obrigado desde já. Léo, pra gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua relação com o esporte e com a atividade física de maneira geral na sua infância e adolescência. Gostava de esporte desde sempre? Esporte sempre foi a vida. Menino de andar com bola embaixo do braço, de achar que era bom de bola e que ia jogar no Flamengo, até descobrir que era muito ruim e partir para outros esportes. Eu, com 12 anos de idade, eu tinha quase que essa altura que eu tenho hoje. Cheguei, lógico, a nível escolar, mas cheguei a ser pivô de basquete, que era muito alto. Então, eu jogava porque eu era maior do que os outros, mais forte, era zagueiro. Então, resolvia no físico, no vigor físico, que já foi bom um dia. E aí, quando as pessoas que eram menores, fisicamente inferiores, foram chegando, e aí, aonde que a habilidade, o dom para o esporte precisou sobressair, eu descobri que não era a minha praia, invernei para outros esportes. Mas, fiz atletismo, joguei handball, joguei basquete, joguei futsal. Mas, aonde que eu segui um tempo maior de prática, depois, como universitário, cheguei a jogar gym, foi com o handball. Aí, tinha talento também, não era só a força física, não. Não tinha tanto talento também, não. Era mais fácil jogar o handball do que o futebol. O handball, eu consegui seguir um tempo maior. Terminou, logo que terminou os estudos regulares, ensino básico, foi para a educação física já ou pensou em fazer outros cursos? A educação física sempre foi carro-chefe. Eu cheguei a pensar em fazer outras faculdades, mas a educação física sempre foi forte. A vida toda praticando esporte, desde 14, 15 anos, envolvido com treinamento, ministrando treinamento de handball na época, em escolas. Então, foi criando aquele vínculo, a paixão virou amor e não tinha jeito. Tinha que ser educação física. Tinha que ser educação física. Fez aqui em Uberaba mesmo? Fiz. Eu formei... Quando eu formei, acho que você nem era nascido, viu, Léo? Eu sou jovem. Eu formei em 98 aqui, em Uberaba. Estava para nascer, hein? Aham, sim. Logo que formei, eu fui para o Rio fazer uma pós-graduação em treinamento esportivo. Ainda fazendo essa pós, que era pós de férias, você ia ficar as férias lá. Nós fomos três vezes para lá. Apareceu uma vaga na Academia Raia 4, para dar natação. E, na época, apareceu para eu ministrar natação, porque eu vinha de trabalhos com crianças, trabalhos com recriação. E eu fui para lá para trabalhar com natação para criança. E aí comecei a envolver mais com natação. Já tinha trabalhado, mas não de uma forma tão ampla assim, que a academia propiciou na época. Quem era treinador, na época, estava saindo. E, na época, o Vitor me convidou para assumir a equipe de natação. Já que eu estava fazendo uma pós em treinamento, foi a primeira oportunidade para eu começar a trabalhar com treinamento em natação. Aí foi paixão. Aí as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu comecei a falar, pô, achei que me faz acordar de manhã e querer vir fazer. E aí comecei a estudar natação, estudar treinamento em natação. Nessa época, eu conheci alguns treinadores de natação. E aí eu começava a conversar com eles, principalmente com o Bretas, da UZIPA. Vocês podem até não acreditar, mas nessa época não existia internet. Nós já vivemos sem internet. Era carta. Telefone, aí você ligava no clube, tinha que dar certo a hora que ele estava lá, que não estava dando treino para falar com ele, mandava carta, ele mandava as coisas por carta. Então, esse início foi muito bacana, porque ele me enviou muito material dele para que eu conseguisse estudar, muito do que eles faziam lá, conversando horas e horas por telefone. Depois, com o advento da internet, começou a ficar mais ou menos fácil, mais ou menos porque a internet era discada. Então, demorava, tinha barulhinho tradicional. O telefone de casa ficava ocupado. O telefone não falava, caía-se muito. Se usava no final de semana, que era mais barato. Eu não era dessa época, mas eu fiquei sabendo que era assim, entendeu? Tinha tudo isso. Mas foi bom. Foi um aprendizado muito grande. E aí ficou na Raia 4 por alguns anos. Dois ou três anos, eu acho, na Raia 4. Só que o treinamento em natação começou a falar muito forte em mim. Começou a falar, pô, é isso aí. E não era o objetivo da academia. A academia tinha equipe de treinamento, mas não era o que eles queriam. Então, o Zé Roque tinha a Olímpica, a Academia Olímpica, e falou, pô, Léo, você quer vir para cá dar treino? Eu falei, opa, é uma oportunidade. Saí da Raia 4, fui para a Olímpica e comecei a dar treinamento. Eu gosto de trabalhar com metas, com objetivos, estipular metas. Quando eu fui para lá, no treinamento, a meta era eu ter atletas de destaque na cidade. Então, eu falei, essa temporada aqui eu quero ter atletas de destaque na cidade. E nós fomos trabalhando, 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 e as coisas foram acontecendo. Então, eu fiquei nessa temporada. Na outra, o objetivo já era começar a ter atletas de nível de região. E nós começamos a disputar os torneios regionais. E as coisas foram acontecendo também. À medida que eu subia o sarrafo das metas, os atletas que estavam comigo subiam o sarrafo deles. Eles vinham acompanhando o que eu estava propondo. Porque os dois lados têm que querer. E eu tinha um pessoal que acreditava, os pais dos atletas que gostavam e acreditavam e apoiavam. Porque se a gente pensar em fazer esporte de rendimento no interior, é muito complicado. Esporte de rendimento tem custo. E, por vezes, esses custos são bancados pelos pais. E aí nós fomos para esses torneios, as coisas foram acontecendo. E aí a meta foi ter atletas federados. Não sei se todo mundo tem o conhecimento, mas quando a gente fala atleta federado, são aquelas atletas vinculadas a uma federação, o que dá direito para eles de estar disputando as competições estaduais, nacionais, internacionais, galgar seleções, seleções. E a primeira vez que nós tivemos atletas federados foi pelo Praia, pelo Praia Clube de Uberlândia. Não teve nenhum, na época, resultado tão expressivo, mas foram bem, as coisas aconteceram. Depois disso, eles disputaram pelo Pica-Pau de Araguari. Passamos uma temporada pelo Pica-Pau de Araguari. E aí nós tivemos um contato estreitado com o Franca, com a Unifran, Universidade Franca, que na época o Luiz, o Bola, dava treinamento lá. O Bola foi o primeiro, um dos primeiros treinadores do Gustavo Borges, um dos maiores poentes da natação brasileira. treinou com o Bola. E foi muito bacana também, porque foi a primeira vez que eu pude ter contato com uma estrutura de departamento de treinamento em natação. E isso, cada vez mais, ia reafirmando que era aquilo que eu queria. Então, a gente passou, acho que, três temporadas nadando por eles lá, três ou quatro temporadas, até que o projeto acabou. O Unifran cortou a verba, acabou o projeto, os atletas ficaram órfãos. E aí nós voltamos a disputar pelo Pica-Pau de Araguari. E aí eu saí da Olímpica e comecei a dar treino no joque, no joquim, o joqueicentro, e coordenar a parte de piscina da Academia Projeto e Forma, que hoje já não existe mais. A gente já estava com atletas em disputa de nível nacional. Já tínhamos campeões mineiros. Então, as coisas já estavam maiores. O objetivo já estava um pouco maior. Foi quando que, em uma competição, um torneio Sudé, e esses meus atletas, eles ganharam dos atletas do Minas. E o treinador do Minas, na categoria infantil, 13, 14 anos, era o Elton, que era um desses que eu tinha conhecido nessa pós que eu fiz no Rio. E aí ele veio conversar comigo, e aí, como é que está? Eu contamos toda a história, toda a dificuldade que era, pulando de um clube para o outro, como é que fazia, como é que não fazia. Então, ele falou assim, pô, eu vou conversar lá no clube. O Minas nunca teve polo, mas eu vou conversar. Quem sabe a gente faz um polo com vocês lá. E aí veio a proposta, na temporada seguinte, começasse a disputar por eles, treinasse aqui e disputasse por eles. Então, a gente começou a estreitar os laços. Na época, o chefe de departamento, o Zé Tomás, veio conversar comigo para estreitar realmente os laços para, na próxima temporada, os atletas começarem a nadar por eles. E quando eu negociei, eu falei, pô, bacana, vamos, a gente precisa desse apoio. Só que essa atleta aqui, a Lorena, nós não temos condição, ela já é júnior, nós não temos condição de ofertar o que ela precisa mais. Ela precisa de uma estrutura melhor. Não, a gente leva ela para lá. Aí fechou, ela foi para lá, morou uma época na República, nadou por lá, depois nadou pelo Onisanta. E aí, nós ficamos duas temporadas aqui, treinando no JOC, e competindo por eles. Nesse meio tempo aí, nesse desenrolar, o jockey fechou, encerrou as atividades. Nós, com competições programadas, sem piscina para treinar, aí saímos pulando, treinamos uma época no UTC, arrendamos uma piscina, belo dia, nós chegamos para dar treino, a diretora falou, não, essa semana você não pode dar treino, não, porque tem festa do dia das crianças. Mas como? Nós temos um compromisso? Não, não pode. Então, obrigado, pega a piscina, saímos sem piscina. Na época tinha um projeto muito bacana, chamado Projeto Nadar, fiz parte dele também, com o Zé, o Zé que encabeçou isso aí, o Zé Rock, na época. E aí a gente ia treinar lá, na associação. Água sem aquecimento, acabava o Projeto Nadar quatro e meia, cinco horas, e era a hora que a gente ia treinar. Quantas e quantas vezes, um frio danado, para o pessoal treinar isso aqui, vamos fazer o que der conta. E a gente que caia de um lado, saia do outro, gente que nadava 50 metros, mas mesmo assim, então, esses laços acabaram fortalecendo pelas dificuldades, pelo comprometimento de todo mundo que estava envolvido. Na época, a Ângela liberava a academia, a musculação, para os atletas fazerem a parte física lá, então, nós tivemos algumas parcerias. Aí, eu dar treino, não tinha salário, não tinha quem pagasse mais. Aí, tanto a academia pela qual eu trabalhava na época, quanto o Miguel, da Satélite Alarm, que o filho dele nadava comigo, o pai de uma outra atleta, a Mariane, que tem uma empresa, Minas Rolete. Então, se eu não me engano, se eu esqueci alguém, perdão, os três juntaram e pagaram o meu salário para eu continuar dando treino. Então, algumas vezes, a gente fazia treino na piscina da Projeto Forma, uma piscina de 15 metros. Então, assim, os atletas iam disputar torneio em piscina de longa, 50 metros, e a gente treinando em piscina de 15. Mas era o que tinha. E nem por causa disso nós deixamos de dar capricho ao trabalho. Excelência, eu acho que sempre tem que ter em tudo o que faz. Capricho entendendo assim, se é isso que a gente tem, nós vamos fazer o melhor com isso, até que tenha uma condição mais propícia. Então, se não tem a condição desejada, nós vamos ter capricho para fazer da melhor forma aqui. e foi isso que nós fizemos. Na natação tem muitas dificuldades, porque manter uma piscina é muito caro, a manutenção da piscina é muito caro. Então, até hoje, ainda tem esses perrengues ainda, de repente você está sem lugar para dar treino, a pessoa está sem lugar para nadar. Ainda acontece muito disso. Um treinador do Minas estava indo embora. Ele é de São Paulo, foi treinador do Pinheiros, saiu do Pinheiros para o Minas e aí estava voltando para São Paulo, para o Pinheiros. Foi quando o pessoal do Minas perguntou se eu tinha interesse de ir para lá. Vamos contratar alguém, já temos um laço estreito com o Léo. Tem 73 de vir para cá, eu falei, logo. Aí eu fui para lá no início de 2012. Desculpa, no início de 2006. Posso errar o ano? Foi o ano que eu casei. Se eu errar o ano, eu levo bronca. A gente pega. Eu fui para lá no início de 2006. Na época, os treinadores principais lá eram dois cubanos, o Omar e o Toledo. Então, eu fui para lá para ser auxiliar na equipe principal deles e trabalhar com o Dudu, na equipe infantil e juvenil. Nessa época, o clube tinha dividido infantil e juvenil masculino e infantil e juvenil feminino. Quer dizer, infantil 13, 14 anos, juvenil 15, 16. No feminino, a experiência foi muito boa. Grandes atletas que despontaram no cenário nacional, saíram dessa época. Lógico que tem todo o mérito dos atletas para isso, mas o trabalho, dessa forma, contribuiu muito. No masculino, a experiência já não foi tão boa. Misturar o atleta de 13 anos com o de 16 anos, tem uma diferença muito grande. Então, acabou não sendo legal. Mas aí, eu fiquei com ele. Era o mesmo treino. Você fala misturou, porque era o mesmo treino para todo mundo. Era o mesmo programa. E essa diferença de 3, quase 4 anos, dependendo da data, pesou mais no masculino. Sim. A diferença de maturação no masculino era muito significativa. No feminino, nem tanto. assim, elas conseguiam compensar isso. E as mais novas conseguiam aproveitar, estar com as mais velhas ali, as mais experientes, e fazer aquilo ali um degrau para elas irem melhorando. O masculino, infelizmente, não foi muito legal. Mas, quando eu fui para lá, tinha a Lorena, que já estava lá, e comigo foi o Zé Neto, o Heitor e o Felipe Puertas. O Felipe ficou uma temporada e voltou. O Zé, nesse ano que ele foi, no ano que ele foi, ele foi vice-campeão mundial, júnior, como juvenil, nadou o revezamento 4 por 200. Então, ele tinha 15, 16 anos e disputou um torneio com o pessoal de 17, 18, 19. Então, ele fez o índice num campeonato brasileiro, que colocava ele na seleção, no revezamento 4 por 200. Ele foi e foi vice-campeão mundial 4 por 200. O Heitor, que foi com a gente também, passou algumas temporadas lá, depois foi para o Flamengo e ganhou uma bolsa nos Estados Unidos por causa da natação. Então, aí, o meu projeto, como eu disse, sempre projeto, sempre meta, era chegar num grande time, onde eu consegui chegar, fazer um trabalho e ser head coach, treinador principal. E aí, quando eu comecei a conviver e ver o que era a vida do treinador principal, eu falei, não é isso que eu quero para mim. Meus valores já estavam um pouco diferentes, a minha profissão, por anos e anos, foi o mais importante na minha vida, mas aí a família já era casada, a família começou a ter outro peso e nessa, eu peguei, no Minas, eu passei por dois ciclos e meio olímpicos lá. E esse último ciclo olímpico que eu passei, com o Fernando Vanzella, ele passava muito tempo fora do país, passava muito tempo viajando com o atleta, ele tinha um filho, um filho novo, sentia muito, né? Quando ele chegava em casa, então ficava, e ele sentia. Então, como os meus valores, o que eu queria para a minha vida era outro, eu falei, pô, head coach num grande time, não é o que eu quero ser. Vindo um dia de férias, meu pai estava doente, uma ressentiva de câncer, estava começando a ficar depressivo, e eu resolvi que era a hora de eu voltar. Perou novamente, está tudo bem, o PSA dele é menor do que o meu hoje, não teve problema, mas resolvi voltar, voltei para o clube, falei, ó, eu fico mais um mês aqui, até vocês arrumarem alguém para o meu lugar, que eu estou indo embora. Arrumar treinador por Minas é fazer assim, né? Todo mundo envolvido com natação quer estar num grande clube, então foi a coisa mais fácil eles arrumarem treinador para o meu lugar. Voltei, na época, com o ledo engano, assim, não é arrogância, falei assim, pô, eu fui treinador do Minas, participei de três Copas do Mundo, fui cinco anos diretor técnico da Federação Mineira, regulamento, competição, seleção mineira, tudo passava na minha mão, eu que chancelava, eu falava, eu que reunia, eu que ajudava a organizar, por dois anos diretor técnico da Confederação Brasileira, pô, eu vou voltar sem emprego, mas as portas vão se abrir, acho que a experiência que eu estou trazendo vai trazer uma... vai ser fácil, e não foi. Foram seis meses sem emprego. Eu estava vivendo do que eu tinha do Minas, do que eu tinha, do que eu... do dinheiro que eu tinha lá, e o salário num grande clube é algo interessante. Eu voltei sem emprego, apareceu a oportunidade com a DD, lá na Persone, para eu fazer avaliação física, e aí surgiu a oportunidade de a gente montar, e que eu acho que é uma ideia muito bacana, e que falta, se alguém um dia investir, mas investir de uma forma bacana, eu acho que tem mercado, nós montamos uma academia infantil, e que começou bacana, começou encaminhando, mas chegou uma hora que o projeto estava indo para um lado, a ideia era outra, e nós encerramos. Então, você já citou aí que está em duas lugares como professor, duas universidades, fala um pouquinho dessa sua experiência como professor universitário, que aí é a outro nível, e também um pouquinho do seu mestrado, você ainda está terminando já? Tô, tô. Uma coisa foi envolvida a outra, uma puxou a outra. Eu costumo falar hoje, principalmente para os meus alunos, que algo extremamente importante de você construir é um network, a sua rede de contatos. Porque ela pode te abrir portas. Você vai precisar, depois que ela abriu portas, ter a competência para se manter ali, mas ela te abre portas. O convite no Minas, a primeira vez, foi porque eu já conhecia as pessoas. E a convite para ir para o Centro de Promoção da Saúde, foi porque a pessoa, o Paulo Superintendente, conhecia o Léo, conhecia o meu trabalho, e me convidou. Então, essa rede de contatos é muito importante. Através dessa rede de contatos, eu tive contato com o professor Otávio, Otávio, professor doutor Otávio Barbosa, a qual eu sempre agradeço, meu orientador, meu mentor no grupo de estudos, que nós seguimos com exercícios para doentes crônicos. E nós conseguimos levá-lo no primeiro ano, mensalmente, na academia, para ele dar atualização para os nossos professores. Já que a nossa proposta era trabalhar com doentes crônicos, e ele é especialista disso, ele foi para lá, para estar atualizando eles. E, quase dois anos atrás, abriu-se o concurso de mestrado, eu falei, Otávio, quero fazer com você. Não, faz o projeto. Fiz o projeto, prestei a prova, passei. Estou com ele no mestrado. Era para ter defendido agora, no meio do ano, em julho, era para defender. A pandemia atrapalhou também, que falta eu fazer as minhas coletas, fazer coletas, eu vou precisar de uma academia para estar coletando. Então, nós pedimos uma dilatação do prazo aí. Até outubro eu tenho que defender. Então, vamos torcer para estar tudo normalizado. Também coletar, não só por isso. Mais uma vez, a rede de contato. Eu publiquei em uma rede social, que eu tinha sido aprovado, uma menina que era aluna dessa faculdade, a Blanda, que eu lembro dela pequenininha, trabalhei com a mãe dela, a Maristela, falou de mim para essa faculdade, que a gente tinha acabado de entrar no mestrado, que ela viu, que é a Uniaselv, é uma universidade do sul, ela é semi-presencial. E eu fui para lá conversar com eles, deu certo, e tem três anos que eu estou com eles lá. Não, dois anos, dois anos. Porque foi com anos, assim que eu entrei no mestrado, vai fazer dois anos. E nesse semestre, mais uma vez, através da rede de contato, abriu uma vaga no SESUB, para a disciplina de ginástica 2, a Elmira, o Simeão, que formou comigo, me recomendou, o professor Hélio, da natação, que também é um cara que eu tenho que sempre agradecer aí na minha formação, já tinha comentado do meu nome também, já tinha comentado a respeito, e aí eles me chamaram para fazer um processo seletivo, deu certo, fui para lá, e esse semestre, eu ministrei aula lá também, espero que dê certo para o semestre que vem, de seguir. Léo, um ídolo? Cara, um ídolo. Pô, tem gente para caramba, né? Ó, eu acho que o ídolo maior, independente de religião, crença, mas é o cara lá de cima, Jesus, Deus. Um ídolo na educação física, o que te ajudou na sua carreira? Cara, eu devo a muita gente, devo assim, mas tem dois assim, que me perdoem os outros, um é o Otávio, o meu orientador hoje, e não é porque é meu orientador, eu considero meu amigo, mas assim, é um profissional que eu acho num nível assim, de destaque, não vou falar acima, mas um nível de destaque, pelo conhecimento que tem, pela forma como ele lida com esse conhecimento, de uma forma muito tranquila. e o outro, até já aposentado, eu nem sei se ele sabe disso, é o popular Monó. Conhece Monó? Conheço. O Monó foi o cara que me despertou, assim, e um dia eu fiz uma prova dele, ele virou para ele e falou assim, cara, você escreve bem, desenvolve mais isso, atenta para isso, se prepara mais, estuda. Me despertou por um lado que até então eu não tinha prestado atenção. Então, são dois, dois profissionais importantes na educação física de Uberá, e são dois, são dois profissionais que conseguiram dar um start na minha carreira e me direcionar para um lado bacana. Treinou no Minas, e treinou em vários lugares, uma atleta que te chamou atenção, que você gostava de passar o treino para ele, um ou mais, não sei. Posso ser injusto de falar um nome aqui. Eu tive atleta para caramba, como auxiliar técnico, não eram meus atletas, mas eu como auxiliar técnico da equipe principal, cheguei a dar treinos, auxiliar nos treinos do Tiago Pereira, da Joana Maranhão, do Rodrigo Castro, André Cordeiro, então, grandes nomes, assim, da natação mundial, eu tive oportunidade de estar com eles ali. e que foi um aprendizado muito bacana, muito bacana estar com eles ali, entre outros aí. Estar com eles, você já aprende muito. Sim, sim. Mas aqueles atletas, tanto aqui, em Uberaba, quanto por onde eu passei, quanto lá do Minas, lá da base, que se veio construindo com eles, uma história, são meus atletas, trabalham comigo, fazem o meu programa de treino, eu oriento, esses sempre vão ter um carinho especial, sempre marcaram mais. E, positivo ou negativamente, eu também marquei a vida deles lá. Uma outra coisa, já que a gente já está encerrando, o apelido Soneca, de onde que veio? Quem te pôs esse apelido? Cara, quem pôs, eu não lembro, mas foi na época da faculdade. Na época da faculdade, tinha, acho que, quatro ou cinco léus, de anos diferentes, mas tinha léus para caramba. Se eu saísse, estivesse com sono, eu dormia aonde for. Então, por várias vezes, eu dormia em mesa de bar, às vezes, estava com um grupo de amigos, eu que estava de carro, e a galera que ia ficar, eu encostava e dormia. Então, o Soneca veio disso, de estar dormindo em qualquer lugar. Não lembro mesmo quem foi. Léo, a gente ainda tem assunto para muito tempo aí, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui não é tão grande. Vai encerrando por aqui. Eu te agradeço muito por ter vindo. Espero que venha mais vezes. As portas estão sempre abertas. Olha, a disposição. É um prazer. Falar sobre o que a gente ama, falar sobre educação física. Vamos ficar, realmente, uma semana conversando aqui. Então, sempre que quiser, eu estou à disposição. Pessoal, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo e compartilha com a galera em todas as suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.